Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que por esta intercessão nós tenhamos a graça de acolher com alegria a Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a abrir sua palavra em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 6 a 11, que fala assim para nós. Porque és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as outras nações da terra. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois menor de todos, mas o Senhor vos ama e quer guardar o juramento que fez a vossos pais. Por isso, a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão e livrou-vos do poder de Faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a milésima geração, para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, exterminando-os, e infligido sem demora, o castigo direto àqueles que o odeiam. Observai, pois, as ordenações, as leis e os preceitos que vos prescrevo hoje e praticai-os. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra maravilhosa para nós, que somos filhos amados de Deus. Olhando para essa palavra de hoje, meus irmãos, a gente vê tantas situações da nossa vida. Primeiro, uma declaração de amor. Um Deus que me ama eternamente e que fala, eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou aquele que te tirou de uma nação, de um resto, você é um resto de um povo, tirei do meio de um povo e fiz um povo para mim. Você é o escolhido, você é amado. Primeira coisa, quando a gente vê essa palavra, a gente tem que entender isso. Que nós somos pertença de Deus. Deus quer que nós sejamos pertença dEle. Olha que bênção isso. Deus quer que eu e você sejamos pertença. Quando nós somos escolhidos, muitas vezes somos chamados por Deus, muitas vezes a gente se sente muito pequeno, inferior, sem ser, nos sentimos muitas vezes incapazes, nos sentimos muitas vezes pessoas que não vão conseguir fazer a vontade de Deus. Deus, por que eu? Deus vai falar para esse povo, olha, eu tirei você, porque não é que você era o melhor, o mais numeroso. Não, porque eu quis. Então quando Deus olha para mim e olha para você e nos escolhe para algo nessa terra, nós temos que entender uma coisa. Ele nos escolheu porque Ele quis. Deus nos amou primeiro, Deus quis morrer, Jesus quis morrer, Jesus quis estar conosco, se sacrificar para salvar a minha alma e a sua alma. Isso é um ponto, isso é algo que nós precisamos entender. E quando a gente entende isso, a gente se torna a pertença de um Deus poderoso, um Deus que está conosco e que a gente acredita que em todos os momentos, Ele vai estar conosco em todas as situações. Isso é muito bom, é maravilhoso, sim ou não? É ótimo. É ótimo sentir-se amado por Deus. É ótimo ver que Deus é amor. É ótimo saber que Deus me ama da maneira que eu sou. Mas essa palavra, ela tem uma profundidade muito maior. E ela vai adentrar o nosso coração e vai nos questionar algumas coisas. Poxa vida, eu sou filha amada de Deus. Mas como que eu respondo? E Deus vem nos ensinar, sabe? Como responder ao seu amor. Deus nos pede pouca coisa. Ele vai falar dos seus mandamentos. Ele vai falar que Ele é um Deus da misericórdia. E olha a promessa que Deus faz para nós. É um Deus fiel que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a milésima geração para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Olha que promessa que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Até a nossa milésima geração. Ele tem misericórdia para aqueles que guardam os mandamentos. Sabe? Hoje a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus. É Jesus que se doa por amor. E quando a gente lê essa palavra, a gente se olha para os mandamentos de Deus e não vê muitas vezes os mandamentos de Deus como algo bom para a nossa vida. Às vezes as pessoas acham que é um peso, mas não é. Os mandamentos do Senhor, Ele é um caminho a ser seguido para nós sermos salvos. Todo aquele que entende que é amado por Deus, que tem o Deus da misericórdia e que nós temos um caminho a seguir, nós temos regras, nós temos limites. Não porque Deus é mal, não porque Deus é ruim, não porque Deus quer impor algo sobre nós. Não, porque Ele sabe que nós, na nossa humanidade, nós precisamos ser conduzidos por Ele. Quando a gente vai falar do Sagrado Coração de Jesus, é esse amor de Deus que é derramado. E os mandamentos, Ele faz parte desse amor. E eu preciso sim, eu preciso obedecer, eu preciso ter amor pelos mandamentos, eu preciso sim me entregar, pedir ao Senhor força para obedecer esses mandamentos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vitória é certa. Toda pessoa que se deixa conduzir por Deus e pelos seus mandamentos e pratica os mandamentos do Senhor, Ele sabe que não vai errar. Imagina o mundo, meus irmãos, sem os mandamentos. Imagina. Imagina se nós pudéssemos matar todas as pessoas que a gente quisesse. Imagina se nós pudéssemos ser infiel ao nosso esposo, ao nossa esposa, no momento que a gente quisesse. Imagina se nós pudéssemos desrespeitar os nossos pais, por exemplo. Quando nós estamos jovens, nós desrespeitamos, não queremos cuidar dos nossos pais, por exemplo. Mas esquecemos que um dia nós seremos pais, nós seremos idosos e os nossos filhos não vão também nos respeitar. Imagina como seria o mundo se nós não tivéssemos pessoas que amassem a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Se nós não tivéssemos santos na igreja, se nós não tivéssemos aqueles homens que deixam tudo por causa do Senhor, como que seria a humanidade? Imagina. Imagina se nós não amássemos o nosso próximo, se nós não precisássemos perdoar ninguém, como seria o mundo? Você já parou para pensar? Então, hoje, o Senhor quer mostrar para nós que o Seu coração derrama amor por nós. Jesus é o Jesus, é aquele que veio para conduzir um povo para a salvação. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a palavra de Deus hoje, ela vai falar para nós, é necessário que eu pratique os mandamentos, é necessário que eu me coloque na presença do Senhor e eu peço essa graça de viver na proteção dEle, para Ele e por Ele. Isso é importante. E todas as vezes que nós entendemos isso, que nós somos amados por Deus, que existem regras e que os mandamentos de Deus é algo bom, a nossa vida fica mais fácil. Sabe por quê, meu irmão? Porque fazer a vontade de Deus é o melhor para mim e para você. Quando nós conseguimos entender isso, que nós somos um povo eleito, querido, e nós somos capazes de fazer muito mais do que fazemos pelo Senhor, nós entendemos que os mandamentos são aqueles que nos ajudam a caminhar. É algo que nos direciona ao céu. É assim que nós temos que ver os mandamentos. Todas as vezes que eu cumpro o mandamento, eu estou sendo direcionado à vida eterna. Isso é bom, isso não é ruim. Eu me torno uma pessoa livre. Os mandamentos me tornam uma pessoa livre. Eu tenho a minha liberdade para temer o meu Deus e seguir os seus mandamentos. Praticá-lo. É isso que o Senhor quer. Que eu e você sejamos homens e mulheres praticantes dos seus mandamentos, da sua palavra. E você pode ter certeza, se o homem fizesse isso, a nossa humanidade seria diferente. Então, que nós peçamos nessa tarde, nesse dia, nesse momento que você nos escuta, que você peça essa graça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina, me ajude e coloque no meu coração o desejo de cumprir os mandamentos de Deus, de cumprir a vontade de Deus, porque Jesus derrama o seu amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.